Vem todo mundo dançar, em inglês vamos cantar Pode ser tão divertido aprender com os amigos Ouvindo direitinho, cada som tem um jeitinho Em inglês eu vou dizer, vai ser fácil aprender Yes, 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 tá na hora do inglês Yes, 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 vou dizer mais uma vez Yes, 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 tá na hora do inglês Bom, DJ, põe um chapéu aí pra me proteger do sol Hum, a hat! Because it's sunny! Eu já posso ver? Come on! Nossa, ficou bonito mesmo! Sua vez, sua vez, DJ, pode falar! Ok, deixa eu ver Oh, a dress Dress, 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 dress Dress, dress, dress Aqui, pronto, eu vou colocar dress Qual o próximo? Next one Globes Globes, globes Globes, globes terrestres Globes terrestres Globo terrestre Ai, essa DJ é tão moderna Imagina colocar o globo na roupa Onde você viu? Ah, tem um mapa aqui Pode ser parecido Globo Ah, pronto Ok, next one Ah, t-shirt 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 Ah, tem um t-shirt Eu tô apontando uma coisa aqui Acho que vai acabar Próximo Uh, a coat C-coil Coil Uh, uh Um sapinho Goat Ai, que maravilha T-shirt T-shirt Me pertence Meolt� T-se Uo, 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 uO Uo, uo casa T-& Vad, vá, vá, vá Gostou What is this, Vinnie? Ah, eu fiz assim Uma composição moderna Coloquei um pouco de tudo Assim, se sair da rua Se você apesar de qualquer coisa Você vai pegar Você, né É Eu sou DJ, vamos bater um papinho aqui, né? Entre nós, uma coisa de amigo. Sabe o que é, DJ? Eu vou ser bem verdadeira com você. Eu não tenho a menor ideia como são os nomes das roupas em inglês. A menor ideia. Então, o que você acha? Se você pode me ensinar, depois eu faço um look lindo pra você. Bini, vamos ver. E dança. Começa um novo dia e tenho que me vestir De acordo com o tempo, minha roupa escolherei Qual vai ser o visual Faz chuva, neve ou sol Uh, que calor! I'm wearing a t-shirt and shorts T-shirt and shorts T-shirt and shorts Um sorvete vou tomar Sim! Brrrr, que frio! I'm wearing a scarf and a coat Scarf and coat Scarf and coat Um leitinho vou tomar Começa um novo dia e tenho que me vestir De acordo com o tempo, minha roupa escolherei Qual vai ser o visual Faz chuva, neve ou sol Ei! Está chovendo! I'm wearing a raincoat and boots Raincoat and boots Raincoat and boots Vamos pular nas poças Vamos! Olhem, saiu o sol I'm wearing a hat and sunglasses A hat and sunglasses A hat and sunglasses Vamos correr no parque Começa um novo dia e tenho que me vestir De acordo com o tempo, minha roupa escolherei Qual vai ser o visual Faz chuva, neve ou sol Faz chuva, neve ou sol Que calor! T-shirt and shorts Que frio! Scarf and coat Chuva! Raincoat and boots Olha que sol! Hat and sunglasses E aí, qual é o seu visual Vamos lá fora Curtir o sol Agora sim, de jeito, pronto pra brincar! Ok, let me see A t-shirt A t-shirt Oh, it's rainy Ah, a raincoat Because it's rainy Oh, it's beautiful, Weenie A scarf Because it's rainy Gloves Because it's rainy Ah, a hat Because it's rainy And sunglasses Because it's rainy Because it's rainy Oh, it's nice